Entendam o que é a Agenda BC Hashtag do Banco Central e as suas medidas, agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Vamos discutir Agenda BC Hashtag, né? Saiu Reb, a gente já vem falando sobre isso aqui no canal. Vamos tentar aprofundar um pouco o que aconteceu durante 2021. Fam várias medidas, inúmeras delas aconteceram no ano passado, em 2021, então tem bastante coisa para a gente poder falar. Algumas já foram completadas, uma parte delas, outras ainda estão em andamento. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a agenda, é importante falar para o pessoal que está assistindo a gente por que várias dessas agendas não foram concluídas. E a razão para isso é relativamente simples, né? Porque várias delas precisam de alterações legais ou dependem de colaboração com outros órgãos governamentais. Então, é do jeito que é. Funciona, mas demora um tempinho, né? Então, o que a gente está falando? Quais são esses projetos de lei? Quais são essas cooperações? Leis. Vamos falar aí, por exemplo, de garantias imobiliárias. A gente falou, por exemplo, de leis que tratavam sobre garantias e operações imobiliárias. A ideia é um pouco você distorcer, na verdade, mitigar essas distorções que são identificadas no mercado e ampliar por meio de mecanismos específicos, né? Ampliar essas garantias imobiliárias. Também tem PL falando sobre resolução de instituições financeiras, né? É um marco legal para poder, de alguma forma, tratar como é que funciona a resolução das instituições financeiras, as quebras das grandes instituições financeiras que têm algum tipo de risco sistêmico. Também teve propostas de lei que trabalham com a ideia de cooperativismo de crédito, né? A ideia é um pouco você estimular esse instrumento, né? Estimular o cooperativismo do sistema financeiro nacional e você conseguir, com isso, botar mais pressão competitiva, né? E você conseguir fomentar o barateamento do crédito no Brasil. Sistema de pagamentos transfronteriços, né? Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui ultimamente no canal. Isso tem rolado bastante, tem sido isso. O Brasil não tem sido uma voz solitária. A gente está vendo isso rolar, assim, ao redor do mundo. A gente falou sobre isso também na Ásia recentemente, na África também recentemente. Projetos de lei de infraestruturas do mercado financeiro, né? Uma ideia de você consolidar e atualizar as leis que tratam de infraestrutura do mercado financeiro. Enfim, são várias. A ideia básica aqui pra gente passar é que várias dessas medidas, elas precisam de algum grau de cooperação. Teve também a ideia de cooperação com o CAD, né? Pra ter um tratamento conjunto dos casos que envolvam o sistema financeiro e concorrência. Então você tem muita coisa que depende de uma certa interação e algumas dessas interações dependem de mudanças de leis. Então é normal que você tenha algum grau aí de demora na implementação dessas medidas, mas as próprias medidas também dependem dessa dinâmica, porque é normal, no sistema democrático você precisa de algumas mudanças que dependem de leis. Tudo dá a entender que a educação financeira vai ser uma grande agenda do Banco Central. Não é à toa que a gente está falando disso. E aí a gente vai continuar acompanhando, assim como tudo que está acontecendo na agenda BC Hashtag. É só vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Ativa, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.